Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros e eu vou hoje comentar com vocês sobre um filme que também é de cabine online e eu recebi através da assessoria, é um filme chamado Efeito Flashback e é com The Dylan O'Brien, é isso o nome dele? É isso. Bom, vou dar também um aviso aqui pra vocês, como eu voltei a trabalhar e tudo, tá mais difícil de eu gravar os vídeos então muitos dos times que eu tô recebido de cabine tá saindo no blog, se você não quiser perder, tem a dica dos colunistas não tô eu que tô fazendo, mas aqui eu tô deixando vários videozinhos de final de semana preparados esse filme eu não consegui assistir final de semana porque a cabine era online e tinha um tempo pra assistir e aí eu falei, vou terminar de trabalhar e vou assistir pra dar tempo de eu vir aqui comentar com vocês porque eu fiquei com muita vontade de assistir, mas gente, eu confesso a vocês que eu tô muito cansada quando a gente volta a trabalhar a gente fica, né, eu sou o caco e eu senti muito sono assistindo porque o filme é confuso, tem que prestar muita atenção e enfim, vamos sobre a história, né, esse filme ele tem dois nomes, cara, porque aqui no Brasil ele é feito flashback mas eu vi que ele tem o nome de flashback e tem um nome que é a educação do Frederick não sei o que lá e aí a gente vai ter um personagem no início já, né, na começa e é difícil falar sobre esse filme sem dar spoilers, né, dessa história porque já vai começar com o papel do Dylan O'Brien, que é o Fred, com a esposa dele num hospital e aí eles estão conversando com o médico esse médico diz que essa pessoa, que a gente não sabe quem é, da família deles, né não tem chance de cura, né, ou seja, tá num estágio ali que ela não tem chance de cura e tal a gente sabe que é uma mulher a partir dali a gente vê a vida do casal, então, né e essa mulher fala pro Fred, né, acho que é Karen o nome dela ela fala pra ele, ah, ela não morreu, ela ainda tá aqui, não sei o que lá eu te amo, tentando dar força pra ele ele acabou de mudar de emprego, ele trabalha na área de TI e ele tá ali, né, querendo, sofrendo ali com essa pessoa a gente então, né, vai entender depois que é a mãe dele e ele tá ali sofrendo e tal, contudo, ele vai um dia começar a partir desse momento ele vai começar a ter alguns flashes, né do passado dele, da época que ele era estudante e ele usou uma droga chamada mercúrio e ele não recorda o que aconteceu depois porque uma amiga dele chamada Cindy ela sumiu, ela morreu, ela não sabe o que aconteceu e aí ele tá dentro de um carro depois do estacionamento ele acaba pegando outro trajeto ali ele acaba vendo uma mulher que ele acha que é ela enfim, começam ali umas coisas que vai lembrar Donnie Dark um pouquinho de efeito borboleta que todo mundo gosta mas é aí que eu acho que um filme quando ele entra no mérito no mérito, na verdade, nesse lugar perigoso, né que é ser lembrado por dois filmes que são dois filmes que marcaram muitas gerações, né que as pessoas gostam muito tem uma identificação muito grande todo mundo fala e aí vem a história e você fica esperando muitos plot twists muita história e tal e de repente não vem você acaba vendo as notas que foram dadas no IMDB porque eu fui ver e a maioria das pessoas odiou esse filme e assim, eu sempre falo pra vocês, né gente não é porque eu gostei ou deixei de gostar vocês têm que assistir, tirar a opinião de vocês, né mas eu acho que realmente ele é cansativo ele não chega a lugar nenhum eu acho que faltou muita coisa e o final vai ser decepcionante pra maioria das pessoas assim como foi pra mim foi um final que tipo, ah, tem uma mensagem tudo, mas sabe, tudo aquilo pra ter aquela mensagem então, e vai deixar muita gente pensando ah, mas é aquele negócio, não sei o que lá e aí de repente não é talvez nada disso, né só uma mensagem mesmo no final bom, é isso, pra mim esse filme não foi legal esse filme foi bem fraquinho eu vou dar nota de ruim porque realmente não gostei, né foi um filme que foi difícil de eu assistir eu prestei bastante atenção porque eu esperei que viesse plot twist atrás de plot twist eu tava já cansada mas enfim, é isso eu vou ficando por aqui vou colocar aqui na caixa de descrição já que vocês podem assistir se vocês quiserem assistir tá aí lançando em streaming hoje beijo grande eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau tchau